Controlo remoto, código morso obtido... Hum... Ainda não vi nada que tenha que utilizar a ciência sem... OI! Que graças, pá! Irra! Vai-te embora, maldita medusa! Irra, que até me fez chorar esta porca suja! A sério, não esperava nada que saltasse uma cabeça dali! Que cagaço! GAMERS O meu nome é Jogador Plays E no dia 14 de Março de 2001 Exatamente um dia após o incidente no Liceu Yundu 4 indivíduos regressam ao Liceu E descobrem uma verdade sombria Ao investigarem fenómenos bizarros E escapar a assassinos sanguinários E já faz 6 anos que eu trouxe o primeiro jogo desta série Eu estou a falar de White Day 2 Eu tenho aqui a edição completa com os 3 episódios E eu quero dar um grande obrigado aos devs por me enviarem a chave do jogo Eu espero apanhar uns bons cagaços tal e qual como apanhei no primeiro jogo E claro gamers, se vieres a gostar do vídeo Não te esqueças de deixar o teu like E se tiveres interesse no jogo Vê o link na descrição Sem mais demoras gamers Vamos então ver como é que está o começo de White Day 2 Vamos a isso gamers O que está Afinando? Elas de Nara Nara Nara! Ah... Ah! Ah estudiou! Nara! Ah! Ah... Ahug... 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 O que é 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 O que? O que é o que é? Ele é o cara que está bem, cara. Você é o cara de namorado. O que é o cara que você está aqui? O que é que você está aqui? Hoje, você está aqui? O que é? O que é que eu estou comentei? O que é que eu estou comentei? O que é que eu estou comentei? E aí, o que é o que é? Ah... 장성태... Não é o que você está? Ei! 멈춰! Ai... 멈추는 개 뿔... 멈출 거면 왜 왔겠냐? Ah! Ah... 깜짝이야! 장성태! 왔네... 안 오는 줄 알았더니만... 흠... 내가 걱정되긴 했나봐? 그... 그런 거 아니야... 어쨌든 왔으니 봐준다 장성태... 불이 났었나봐... 무슨 일이 있긴 있었어... 이... 이건 대체... 애들이 그러던데... 학교에서 어제 성화의 원원이 나왔다고... 혹시 알아? 오늘 성화를 만나게 될지... 우리한테 뜻깊은 인물이잖아... 김성화... 한 명은 열혈이 짝사랑했고... 다른 한 명은... 죽도록 증후이고... 한 명은... 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 Aqueles lados O mais provável que eu tenho a fazer É ir lá baixo Porque aqui em cima Não consigo aceder a nenhum dos itens O meu objeto Caraças pá A sério Eu não estava nada à espera que isto aparecesse Assistei-me com a merda do Do pop-up Acho que encontramos a prova número 4 Ainda não encontramos a número 1 Prova número 4 é exatamente a mesma coisa A vestígio de um carácter chinês Que está apagado Apesar de eu percebê-los muito bem o que é que eles dizem Não sei porque é que estão Ali a dizer apagados Eu não sei o que é que eles dizem Eu consigo vê-los Porque eu não sei traduzir chinês Nem português quanto mais chinês E temos outra peça brilhante Eu sei que eu tenho uma lanterna Não me tentes assustar Eu sei que é isso que tu queres O número Se calhar Tem a ver com os carácteres chineses Que eu tenho apanhado nas provas Infelizmente eu não decoro nenhum O que quer dizer que eu vou ter que voltar atrás E ver-los todos Ah está aqui outra nota Que me tinha escapado Nota do bombeiro Enquanto estava trabalhando no local Encontrei uma placa de madeira Em forma de hexagono Que tinha a palavra Água Escrita Apesar do grande incêndio de ontem Não há evidência que tenha sido queimada Pelo fogo Quando peguei ela Para olhar mais perto Ouvi um guincho agudo Quando virei Uma mulher gravemente queimada Estava olhando para mim Com os seus olhos enforcidos Fiquei tão assustado Que deixei cair a placa Ela partiu sem quatro pedaços E desapareceu A mulher também gritou E desapareceu ao mesmo tempo Seria essa mulher Um fantasma do fogo É uma boa pergunta Meu caro amigo Ah Afinal de contas Está aqui a número um Se isto for realmente o código De todas as pistas Que nós encontramos É fácil decifrar este cadeado E lá está É realmente o código Que nós estávamos à procura Onde é que isto me leva ao exato Parece que existe aqui Uma data de chaves Chave dos estúdios de fotografia obtido Tantas chaves E a única que eu realmente Posso agarrar Será que o estúdio de fotografia É lá para cima? Oh credo Agora assustaste-me com esse barulho E a esta chave Infelizmente não é daqui Olá querida O que é que temos aqui? Ah é tal uma das partes Da placa de água Um dos fragmentos Quer dizer que aquelas outras Que eu tinha visto a brilhar Se calhar são fragmentos Da mesma coisa Quer dizer que eu vou ter que voltar lá acima Para poder abrir aquela porta Que eu penso que seja Da porta do meio Exatamente É mesmo Como eu pensava que seria E temos outra nota Antes de agarrar isto E acontecer alguma coisa Que me vai cagar toda A chacaleira nota Pedaços de jornal No dia 13 de março Ontem houve um incêndio Possivelmente criminoso No auditório do colégio De Andu O auditório foi incendiado E uma garota foi encontrada morta De acordo com os funcionários da escola Essa garota estava sempre vagando pela escola E até entrava no colégio Fora do horário escolar A polícia está procurando qualquer ligação Entre a garota e o incêndio criminoso É importante notar que isso é semelhante ao incêndio Em que uma garota morreu em um incêndio Na sala de economia doméstica Há 3 anos atrás Parece que já tinha visto um incêndio Um bocadito antes disso E parece que isto faz um imenso barulho Outra chave Para o corredor do salão esquerdo Se isto diz Chave do corredor esquerdo Será deste corredor aqui Onde está a pista número 4 É mesmo Não sei se era outro item É outro item que está ali Mas Agora parecia que estava a vir o espaço a multiplicar Já estava a ver o que é que vinha aí atrás de mim Já estava a arrepiar a espinha Nada aqui quer abrir Nada aqui quer funcionar Obrigado querido Eu já o tinha visto Eu sou cego Mas não assim tanto E chave para o corredor Obtido Eu também não sei porque é que eu não posso agarrar isto E simplesmente desfazer o cadeado Não é quebrá-lo Mas pronto Se tem que andar à procura das chaves Também serve Ah está aí as escadas Ok obrigado Por acaso ainda não tinha olhado para esse lado O teu ruído irritante ajudou-me Também me arrepio O teu ruído irritante Não me perguntes porquê Ah foi o escadote Caiu Oh temos pena Isto é o barulho da peça Certo? Eu estou arrepiado Eu não sei porque é que eu estou arrepiado Há algo aqui Que me está a arrepiar Não faz sentido Porque isto não é um jogo Assim muito assustador Pelo menos Nada aconteceu de especial Totalmente Está bem que o barulho da gaja É um bocado sinistro Oh boa Estou cego Tendo em conta que isto é um chaval Que não é muito grande Ele deveria poder se abaixar Para caber aqui Mas o jogo não quer O jogo quer dificuldar uma vida Oh graças Oh Sai daqui Estás parva O que é Sua Múmia paralítica Desgraçada Hã? Oh crepe Isto não está a mais dar Como é o teu problema? Hã? Não me queres deixar passar E se eu tentar te enganar? Hã? Anda até cá acima Anda À velocidade que ela anda Eu vou despachar isto Amanhã Ela já está aqui À frente o suficiente Com licença querida Com licença Mas eu vou-me embora Sabes? É que eu não posso esperar por ti Tu demoras Ridiculamente Imense tempo Pronto Está feito Mesmo sendo assombrado Suja não Como eu tinha referido Já faz 6 anos Que eu joguei o primeiro jogo Mas eu tenho a noção Do primeiro jogo Ser um bocado mais assustador Está bem Que ainda estamos No começo Muita coisa Ah Às vezes depende Da porta Está certo Qual deles é que é? Olha Está a morrer enforcada Isso Esporneia-te mais um bocado Ah Fez só a imaginação minha Tudo isto Só para ouvir o telefone A tocar Será que o telefone Tem moedas? Não Não parece que tenha moedas Hello It is I Just open the door So that I can you remind Hello Livros O pesadelo No auditório pequeno Em meu sonho Eu estava em pé No meio do auditório pequeno Havia manquins Nos portos Cobertos de lágrimas De sangue Eu estava com tanto medo Puxei e empurrei A porta Para sair dali Mas ela não se mexeu E foi então Que vi um pedaço De papel no chão Encontro o meu corpo Achei que um manequim Sem membros Estava falando comigo Pensei que poderia Escapar daquele lugar Assim que encontrasse Seus membros Pode parecer bizarro Mas não era tão estranho No meu sonho Então separei os membros De outros manequins Para o efeito Mas depois os outros manequins Começaram a agitar Seus braços E pernas Para me pegar Manequins sem braços E sem pernas Vindo atrás de mim Foi tão assustador No final os manequins Me pegaram E então eu acordei Foi um pesadelo Muito assustador Ok Aumento o estado de vivo Então posso tirar Fotografias de fantasmas Se utilizar aqui A câmera Posso Como é que eu equipo A câmera Ok então Eu não faço Espera aí Espera 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 aí Nós tínhamos visto Aqui uma miúda A ser enforcada Será E agora Onde é que está a minha foto Como é que eu vou Revelar a foto Alguém me sabe dizer Eu queria ver Se havia ali alguma coisa Uh O que é isto aqui no chão Um armário estranho Você ouviu um boato Dizem que é um armário Em nossa escola Que leva a uma sala diferente Porque você acha Que o construíram Desse jeito Eu não sei Ainda não vi o armário Mas talvez Há já aqui alguma coisa Já que Este foi o único sítio Que realmente Se abriu Destas salas todas Outra nota Nota do membro Do clube de fotografia Sou um miúdo Você não está curioso Para saber porque é que O armário do nosso clube De fotografia Está sempre trancado Sempre tive curiosidade Sobre isso Os professores apenas Dizem para não tocar Quando fazemos perguntas Sobre isso Onde é que tu achas Que está a chave Que abre o armário Rumores dizem que é possível Encontrá-la no banheiro funino Do primeiro andar Do edifício principal 1 Mas eles não disseram Que estava em construção Quando consultaram O sistema de ventilação Ontem E qual destes armários É que está fechado Para mim parece que estão Os dois fechados Este Precisa de um código Cerimónio de boas vindas Aos novos membros Do clube de fotografia Você escrever a senha Na fechadura do armário Compartilhado Do nosso clube Para os novos membros Recurtados Mas como não podemos Distribuí-la de graça A resposta está na imagem Portanto Se você é membro Do clube de fotografia Tente descobrir PS Os pictogramas Desenhados na fechadura São o sol A madeira E a lua Então Provavelmente A chave Está aqui Escrita Algo que eu estou a reparar É o número De imagens Que há Por exemplo Eu tenho aqui Dois sóis Neste lado Dali Não há nenhum sol Nós temos por exemplo Duas luas E em termos de árvores Nós temos Uma Duas Três Quatro Cinco Árvores Será Esse O nosso Código Dois Que graças Que é que foi isto Ah que graças Foi a porcaria Do trovão Credo Que cagaço Que eu apanhei Ui Ui A sério Até me deu as costas Do cagaço Irra Até parece Sabendo que eu tinha Descoberto isto A única coisa Que eu encontrei Foi o livro De história Que pode ser usado Na estante Da sala 10 Do primeiro ano Ui Algui São Seis Eita, ninguém chamou de rôdeu. Por que ouviria? Quer ver que... Ouviria an Sinofora no cânon... Ouviria an Sinofora? Como você é anjo da minha vida em aliança, a criança de morrer em casa em morreria... Ouviria anunça em mal por você? Ouas de anunça uma Disney que eu vi? Eu não sei, se oah de morrer em anos. E oah de não se pôr a minha vida? Você quer que eu não sei? E aí eu vou te ver. E aí Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que... Ok, Chef... Se tu dizes... Talvez... Haja lá alguma coisa... Talvez... O que nós tínhamos lido é que... Supostamente existe um rumor... Que a chave do armário estava na casa de banho... Das senhoras... No primeiro andar... Não era no primeiro andar que eles tinham dito... Aqui... Eu não estou a ver nenhuma chave... Nem dentro dos caixotes... Eu acho que se ela também estivesse aqui... Não ia estar assim... Tão facilmente de descobrir... Interessante... Mas não há aqui nada... Não dá para acender as luzes... Há uns quantos armários que eu posso abrir... Este armário em si... Eu devo precisar de algum tipo de chave... Que no momento... Não tenho nenhuma chave... E aqui parece... Ser dois a doze... Não sei se isso é... Chaves... Se... E há tipo... Eu estou a ouvir o quadro... Mas... Não está a aparecer letras... Escreve lá isso outra vez... Que eu não vi lá muito bem... Está bem? Tipo... Eu estou a me arrepiar... Estou a ouvir o barulho... Mas não está a aparecer nada... Porque é que há razão... Quando eu entrei por ali... Nada aconteceu... Mas quando eu entrei por ali... Aconteceu... E temos aqui uma nota... Que não me deixa ver... E se eu vier para baixo... Eu acho que... Ah não... Dois a seis... Isto é uma área completamente diferente... Eu agora pensava que estava no mesmo... Sítio... Eu desci... Em vez de subir... Para ver o que é que havia diferente... Ansiedade mental... Era uma vez uma menina de uma família infeliz... Talvez fosse devido ao seu estado mental instável... Mas ela não tinha bons relacionamentos na escola... Ela estava vivendo um inferno... Tanto na escola... Como em casa... Então ela alivia a sua agonia... Cortando os seus próprios pulsos... Esperta... Toda vez que ela se moscava... Ela se sentia viva... Essa menina começou a ir para a escola... Com o pulso enfeixado... Mas como sempre... Ninguém tinha pena dela... Os colegas apenas zumbavam dela... Por fim... Ela decidiu acabar com a própria vida... Na manhã seguinte... Os alunos a encontraram no meio da sala de aula... Em uma poça de sangue... O corpo dela estava coberto de cortes... Lá está... Isto aqui... Na minha opinião... Já é uma lore... Mais interessante para se ver... Ou para se ler... Do que o... O que é que alguém pediu... Para... Na... No departamento... Oh credo... Estás aí bem? A chave para a casa das máquinas... Olá... Precisa de ajuda a arrastar o corpo... Oh boa... Tipo... Dois monstros... Dois zombies... Ou duas fantasmas... Ou seja lá o que é que vocês forem... A tentar-me assebrar ao mesmo tempo... Um de cada lado... Parece-me injusto... Muito injusto... Eu não sei para que lado é como vou virar... Tem que abrir a fechadura... Está... Esta é que é a casa das máquinas... Alguém está aí a bater no armário... É o armário não é? Olá... Como é que estás? Estás boa? Ai ai ai... Sério... Eu já estava à espera que me fosse assustar agora... Chave do armário... Oh... Encontramos a chave do clube de fotografias gamers... Final... Quer dizer... Finalmente... Eu também não andei muito tempo à procura dela... Nem andava preocupado... Se a encontrava ou não... Calhou bem... Vir aqui... Por acaso... Explorar... O que é que tu tens de segredos para mim? Ah... É tal... Passagem secreta... Que vai levar àquela sala... Que eu não consegui abrir... E temos aqui um quadro com algumas coisas... Escritas... Que eu penso que não seja nada de especial... Mas o que é que há de tão especial... Um alicate... Cortador azul obtido... A cor dele faz diferença... Só dá para portas azuis ou o quê? O que é que a gaveta tem? Mais um bombardeamento... Moonhockey era uma mulher comum... Que vivia nas montanhas... Com o marido e o filho... Um dia... A guerra estourou... O seu marido foi convocado... Na noite... Um bombardeio... Moonhockey pegou o seu filho... E se escondeu... Em uma caverna nas montanhas... Mas enquanto ela cochilava... A criança que ela segurava nos braços... Desapareceu... Moonhockey correu para fora da caverna... Para procurar o seu filho... Apesar das pessoas lhe dizerem para não ir... Depois de chamar o nome do seu filho... Por muito tempo... Ela teve uma morte horrível... Engolida pelas chamas... De bombas incendiárias... Porquê que raio de razão é que isso está... Numa escola? Não... A sério... Porquê que raio de razão é que isso está numa escola? Ah... Ah... Ok... Provavelmente é para isto... Ainda bem que fomos investigar... E... Dá para continuar para cima? Eu ia ver o que é que está aí... Isto é um zombie? Ah... É a polícia! Ah... Outra vez... Eu já sei que gostas de afiar as unhas... Mas tu não estás a escrever nada... E eu também não tenho nenhuma câmera para ver o que é que se passa... Pois não? Não... Não tenho... A estante assombrada... Há uma estante chamada estante assombrada na sala 10 do primeiro ano... Surpreendentemente há livros didáticos nela... E eles dizem que se algum dos livros estiver faltando por algum motivo... O armário não abrirá... Sendo assim é muito chato quando alunos que gostam de pegar peças... Roubam os livros... O que acontece com frequência... Mesmo desta vez um aluno do clube de fotografia e um da sala 1P5... Roubar um livro de ciências e um livro de história... Deve encontrá-los amanhã e dar-lhes uma bronca... Bem... Um deles nós temos... O outro ainda não encontramos... Ah... O que é que se passa com esta porta aqui? A porta está assolada por um sigilo... Bem... Eu diria que está assolada por vários até... Agora... O que é que ela está a esconder do outro lado é que eu gostava de saber... Mas todas as... Esta não está fechada pelo sigilo... Eu não sei que o sigilo esteja do outro lado... Será que ali é que é a sala que eu tenho que pôr o livro... Nas estantes... Porque eu vejo muitas estantes... Para aqueles lados gamers... Ui... Caraças... Não... Fecha-lhe a porta... Isso... Corre... 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 Corre mais rápido... Seu gordo... Enganei... Fechei-te a porta... Viste... Querias... Não era... Querias... Controlo remoto... Código morso obtido... Hum... Ainda não vi nada que tenha que utilizar a ciência sem... Ui... Caracas... Pá... Irra... Vai-te embora maldita medusa... Irra... Que até me fez chorar esta porca suja... A sério... Não esperava nada que saltasse uma cabeça dali... Que cagaço... A parte interessante é que eu posso explorar... Quase toda a escola... Oh... Caracas... Tipo... Eu não sei se apanhei alguma coisa porque... Eu não consigo ver estas fotos onde é que eu posso... Se calhar no clube de fotografia... Devia dar para poderlas revelar... Mas... Mas não... Ou então numa sala onde eles revelam as fotos... Eu sei que tenho duas fotos... Mas que até ao momento não vi nenhuma... Ah... Se calhar vou ter que achar qualquer coisa também para abrir isto... E aí... Era bom que fosse o comando... Seria muito mais simples... Mas não me parece que seja mesmo... O caso que eu vá a precisar... Nem faço a mínima ideia para onde é que eu possa vir a precisar daquele comando... Um 9... Um 10... Onde eu tenho que colocar os livros? Ah... E claro que está fechada... Porque é que eu não posso ir lá colocar livros? Eu tenho que investigar... Provavelmente a escola toda... Para encontrar chaves para tudo e mais alguma coisa... Ah... E aqui vou precisar de algo verde... Então não é só o de água... Vamos ter que encontrar pelo menos mais dois... Um verde... E um vermelho... Deixa eu ver o que é que acontece se ele me apanhar... Ei... Shibu... Uhu... 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 Na coleção de fotos... E aqui temos algumas dicas de onde é que podemos encontrá-las... Foto do fantasma da sala de aula do primeiro ano... Que aparece aqui uma imagem... Mas não dá para vê-la... Foto do fantasma da sala do segundo ano... Terceiro... E por aí afora... Interessante... Traje... É... Muito mais clássica... É... Assim não estás mal todo... Assim não... Mas assim... E aí vou pôr a marinheiro... Mas... Gamers... Eu vou ficar por aqui em White Day 2... Da Flower Dead Cells Eyes... Isto é a versão completa do jogo... Que tem os três episódios... E mais uma vez... Se tiveres interesse no jogo... Dê o link na descrição... Que leva diretamente para a página da Steam... Eu não tenho grande memória do primeiro jogo... Provavelmente terei que ver o meu próprio vídeo outra vez... Para ver se era mais ou menos assustador que este... E também se tiveres interesse em vê-lo... Vai ficar no final aqui do vídeo... Talvez tenha sido mais assustador... Não sei ao certo... Mas... Realmente eu tenho curiosidade... Em ver o que é que se passou... E o que é que eu vou descobrir... Só que ter que explorar tantas salas... Para encontrar tantas chaves... E tantos códigos diferentes... Se é que eles existem todos... Tira-me um bocado de entusiasmo... Não vou mentir... Não vou mentir... Principalmente... Se não houver muitos acontecimentos na escola... Enquanto andamos a investigar... Ela toda... Mas claro... Eu quero é saber a tua opinião... O que é que tu achaste do jogo... E o que é que tu achaste do vídeo... Qual a tua parte favorita... Diz nos comentários... E se acabaste por gostar dele... Deixa só o teu like... Subscreve se fores aqui novo... Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo... Continue a jogar... Continue a jogar... Tchau... Tchau...